Bom dia, boa tarde, boa noite Nação Tricolor. Deixei uma enquete, uma enquete não né, uma caixinha de perguntas lá no Instagram, Bastidor Tricolor, pra torcedores, seguidores da página perguntarem algumas coisas, eu deixei a critério de vocês, fazer qual pergunta vocês quisessem e vou responder agora, aqui no YouTube mesmo, perguntas que podem ser bastante comprometedoras, viu? Vamos lá, concorda que o Hernandes do São Paulo atualmente só dá prejuízo? Cara, sobre o Hernandes é meio complicado falar né, porque o Hernandes ele é um ídolo, é um cara que em 2017 por exemplo, quando voltou pro São Paulo, que o São Paulo estava em um momento muito ruim, quase caindo pra segunda divisão, se Deus quiser jamais isso vai acontecer, mas estava em um momento muito ruim e o Hernandes foi aquele cara, aquele nome principal que nos ajudou a não cair né, não cair pra segunda divisão, nos livrou do rebaixamento. Então falar do Hernandes, não tem como você não colocar sentimento no meio, porque é um cara que honrou muito a camisa durante muito tempo. O Hernandes vive um bom momento? Não, é claro que não, eu acho que todos os torcedores são paulinos tem isso na cabeça, que o Hernandes não vive um bom momento, contudo tá? Contudo isso, o Hernandes é um ídolo, ele é um cara que tecnicamente a gente sabe a qualidade que ele tem, é um cara que é acima da média na parte técnica, é uma pessoa muito boa também, a gente vê relatos de Igor Gomes, a gente vê relatos de Anthony, de vários jovens jogadores que colocam muitos elogios à pessoa do Hernandes, então além de ser um grande jogador, além de ser um grande profissional, ele parece ser uma grande pessoa, então que pode ajudar muito os jovens jogadores, muito o elenco ali. Sobre o salário dele, é um salário alto, não tenho aqui os números certinhos sobre o salário dele, mas nós sabemos que é um salário alto. Então, o São Paulo, se o São Paulo tiver condições de segurá-lo por essas questões que eu falei aí, de sentimento, que ele é um cara, é um ídolo, é um cara que é muito bom de grupo, mesmo não estando bem tecnicamente, mas é um cara que pode nos ajudar bastante, então se o São Paulo conseguir financeiramente bancar, é um cara que tem que continuar, tá? Vamos para mais perguntas. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui a próxima pergunta. Por que o Cueva não volta? Pô, pergunta complicada, né? O Cueva, tá? Para vocês, falando sobre isso, é um assunto bem... que remete, eu volto muito ao começo do Cueva no São Paulo. O Cueva, ele veio de fora, né? Peruano. Se eu não me engano, do Pachuca, que ele veio para o São Paulo, lá atrás. Eu lembro que era um time que jogou a Libertadores contra o São Paulo, que ele não pôde jogar também na fase de grupos contra o São Paulo. Mas falando sobre o Cueva, ele tinha ido muito bem no começo do São Paulo, jogando muita bola, a gente até lembra muito daquela cavadinha que ele deu contra o Corinthians. Ele estava muito bem naquele início no São Paulo, só que após alguns momentos, após contusão, ele começou a se desequilibrar na parte fora de campo, né? Todas as críticas a ele são de parte de peso, são de parte de não se doar dentro de campo, são essas questões muito mais psicológica, muito mais física, muito mais de parte extra-campo do que tantas condições técnicas que ele tem. O Cueva, pra mim, é um muito bom jogador, é um jogador, é um dos melhores 10 que nós tivemos na última década, tá? É um dos melhores 10, só que tem muitos problemas. O que que a gente, o que que o São Paulo tem em mente, tá? Essa tem que ser, quando há essa discussão, tem que ser visto isso. O que o São Paulo tem em mente? Quer contratar um jogador que pode dar problemas como é o Cueva, ou quer contratar um jogador que é certo que vai dar certo, entende? É certo que vai jogar bem, é certo que vai ser um grande atleta, que vai ser um bom atleta. Então vai muito nisso. Por isso eu acho que o Cueva não seria um bom nome pro São Paulo. Com tudo isso, eu acho que se o São Paulo fizer um contrato com produtividade, se o São Paulo fizer um contrato ali por um contrato que não seja longo, que tenha uma conversa nesse sentido com o Cueva, e que seja de graça, com pouco dinheiro gasto, quem sabe vale a aposta. Mas, sem isso, eu acho que o São Paulo não poderia, não precisaria, nesse momento, com o elenco que tem, ficar se exaurindo com o Cueva, né? Vamos lá? Não dá pra ficar sem futebol, mas não. Cara, essa questão do futebol é algo muito complicado, viu? O São Paulo já está há bastante dias, né? Dois meses, dois meses e pouco, sem futebol. O último jogo foi contra o Santos, aqui no Morubi, que nós vencemos de 2 a 1 de virada, com dois gols do Pablo, né? Muito criticado pela torcida São Paulina, lógico, muito bem criticado, porque não estava jogando bem. Então faz muito tempo, a gente não vive tanto tempo assim sem o São Paulo, né? Normalmente, o máximo de tempo que a gente fica sem o São Paulo são nas férias, né? Que é ali um mês, um mês e pouco no máximo. Esse tempo está sendo bem complicado, vi muitas falas, muitas opiniões das torcidas do São Paulo falando sobre isso. Pô, muito tempo sem o São Paulo, saudade. Cara, é uma das poucas coisas que a gente tem, né? Brasileiro, eu vejo, eu vejo muito disso, que brasileiro tem o futebol como algo importante ali no seu dia, porque não tem muita coisa, né? Então é o lazer do dia, muitos brasileiros têm isso na mente. É o lazer do dia, é assistir o futebol, é jogar um futebol. Então faz muita falta mesmo, faz falta, tenho certeza, para todos os torcedores do São Paulo e para todas as torcedoras do Brasil e do mundo hoje. Alguns lugares do mundo estão voltando, né? Sabe algo sobre a volta do Paulistão? Não, não tem nada ainda. Hoje a FPF mandou um protocolo, se eu não me engano, para... Eu não sei se foi para o Ministério da Saúde ou foi para a CBF, não lembro. Não, não foi para a CBF, eu acho que foi para o Ministério da Saúde. Foi um protocolo enviado, né? Agora, após reuniões, vamos ver como que vai decidir tudo. Vamos lá. Quais as chances do São Paulo ganhar a Copa do Brasil? Eu acho que o São Paulo tem grandes chances pelo time que tem, pelo elenco que construiu esse ano, né? Você tem Daniel Alves, você tem Pato, você tem uma boa zaga, o São Paulo defensivamente é muito bom, tá? Defensivamente o São Paulo tem dois bons zagueiros, dois, é, dois, né? Um goleiro muito bom, você tem bons laterais, um defensivo ou ofensivo, um é Juan, o Fran pela direita, e o outro é o Reinaldo pela esquerda. Nós temos o Tietchê hoje como primeiro volante, que está fazendo um trabalho sensacional, o meio campo formado por Igor Gomes e Daniel Alves, o meio campo que está indo muito bem. Eu acho que o meu maior, a minha maior dificuldade, eu acho que o São Paulo, a maior dificuldade do São Paulo, no caso, é a ponta esquerda, tá? Eu já faço críticas há muito tempo sobre isso, falando sobre a parte esquerda do São Paulo. O São Paulo precisa de um ponto esquerda extremo, um ponto esquerda que vai até o fundo, que vai para o drible, e que tenha todas essas características. Nós hoje temos o Anthony na ponta direita, que vai sair, vamos perder, e vamos ter que colocar nas costas do Pato, para ser esse tipo de jogador. E o Pato não é esse tipo de jogador, um jogador que vai a fundo, tão rápido, com velocidade. Ele é um jogador que tem muita qualidade, mas ele não é extremo. Ele não é extremo como, por exemplo, o Anthony, ele não é extremo como, por exemplo, o Rojas, que também joga pela parte direita do campo. Então nós precisamos de um jogador para esse lado esquerdo, para esse lado esquerdo do ataque. E esse possível quarteto na próxima temporada, eu acho que ele está falando do Muricy, que ele citou aqui o Muricy, Muricy, Raí, Lugano e... Muricy, Raí, Lugano, eu acho que é o Diniz, né? Vamos ver aqui. É isso mesmo. Cara, eu acho que são... E o Kaká, na verdade. Eu acho que são pessoas completamente capacitadas, são pessoas que têm história no clube, tá? Kaká é o melhor do mundo. O Kaká que jogou muita bola no São Paulo, é um jogador da base no São Paulo. Nós temos Raí, que nem precisa falar da história do Raí, nós nem precisamos falar da história do Muricy Ramalho. Então são pessoas que são capacitadas, né? Trabalham no meio do futebol. O Kaká está começando agora, mas pretende fazer um estádio para isso e está estudando bastante. Então eu acho que o Kaká tem tudo para ir bem no São Paulo. Acho que o Raí tem tudo para no próximo ano começar a subir seu nível de acertos. Acho que o Muricy Ramalho, se vier, se voltar para o São Paulo em algum momento, poderia nos ajudar muito por toda a experiência, por toda a capacidade que ele tem, que nós conhecemos. Então eu acho que é mais ou menos isso. Se vier esse quarteto para o São Paulo, se o próximo presidente do São Paulo optar por esse ajuste aí na comissão, na direção do clube, eu acho que o São Paulo tem tudo para ir muito bem no próximo ano. Vamos lá? Seria ótimo se ele voltasse a jogar no São Paulo. Melhor página, disparada. Além de todo o conteúdo. Cara, eu não tinha visto esse elogio. Muito obrigado. Eu acho que eu nunca falei isso aqui, mas é muito complicado você manter uma página assim, ainda mais uma página que posta a todo momento. Então você precisa de investimentos. Então, cara, fico muito obrigado quando vem esse tipo de mensagem. Fico muito feliz. Muito obrigado. E vamos melhorar. Vamos continuar para ter mudanças boas. Tanto no São Paulo, com crítica, mas também aqui na página. Então nós estamos juntos. Vamos para mais perguntas aqui. quem é melhor para assumir a diretoria do Tricolor? Pô, essa é uma pergunta que muitos torcedores me fazem. Cara, o melhor nome? Eu, vocês sabem que eu tenho um pensamento sobre isso. O meu pensamento é qual? O São Paulo tem que ser dirigido por pessoas competentes profissionais. Se tiver um presidente que saiba colocar pessoas profissionais lá, beleza. Independente se seja Leco, independente se seja Júlio Casares, independente se seja Marco Aurelio Cunha. Eu quero uma pessoa que saiba colocar pessoas lá que tenham capacidade para estarem lá. Você quer ver um exemplo? Eu sempre cito esse exemplo. No São Paulo, quando aquele diretor Pinotti, aquele, se eu não me engano, ele fazia parte do conselho, ele contratou, pelo menos ele faz parte do conselho de São Paulo. Quando ele contratou o Centurion para o São Paulo, ele virou diretor de marketing. Ele era diretor de marketing, né? E depois ele virou diretor de futebol. Então, peraí, como assim? Ele virou diretor de marketing e depois diretor de futebol. e, com todo respeito, fez um péssimo trabalho. Um péssimo trabalho. E nós estamos devendo para ele. Então, é mais ou menos isso. Nós não podemos deixar o São Paulo na mão de pessoas que tenham cargos por amizade. Nós temos que deixar o São Paulo na mão de pessoas que são competentes e que vão ser cobradas pelos erros e acertos que estão ali. Entende? pessoas que, se não fazer o certo, vai ter que sair. Pessoas que são pagas para aquilo. Pessoas profissionais. Então, eu acho que é isso que o São Paulo precisa de um choque de gestão e para ter uma identidade. Eu vi uma fala da Flavinha ontem numa live no Instagram e ela falou isso. Falta identidade para o São Paulo. Isso é verdade. Nós, lá em 90, tivemos o Tele, um cara totalmente ofensivo. Depois tivemos o Muricy Ramalho, um cara que eu acho que é muito mais defensivo do que o Tele Santana, mas também tinha um jogo ofensivo. O São Paulo fazia gols naquele ano. Mesmo que era um gol de cabeça, bola parada e tal, mas fazia gols. Até que o São Paulo foram três campeonatos brasileiros que ganham, eu acho que foram fazendo gols. Então, aí foram mudando. Nós tivemos Ricardo Gomes. Aí depois tivemos Dorival Júnior, que não se parece. Depois nós tivemos Ossório, que é totalmente diferente desses dois nomes. Depois tivemos Balsa, que é totalmente diferente do Ossório. Então, é mais ou menos isso. O São Paulo precisa ter uma identidade, ter um conceito de jogo, ter um conceito de direção, ter um conceito de direção para nós termos dias melhores dentro do clube. Vamos lá? Quem... Você é diretor ainda? Pessoal aqui fazendo bastante elogios. Peço obrigado novamente. O que acha que precisa para o São Paulo voltar a ser vencedor? Cara, mesma coisa que eu falei agora há pouco. O São Paulo precisa ter identidade, o São Paulo precisa de profissionalismo, de pessoas que querem mudança, que querem mostrar trabalho dentro do São Paulo. Pessoas com fome, vamos dizer assim. Pessoas com fome. Não adianta uma pessoa que fique encostada dentro do clube. Não. Quero uma pessoa que tenha vontade de vencer. Queremos pessoas que tenham vontade de vencer. querendo as pessoas que tenham capacidade de vencer também, lógico. Claro, pessoas que procuram melhorar, se aprimorar a cada momento e pessoas que saibam usar o que tem de mais sagrado dentro de um clube que é a sua torcida. Falamos do marketing, que é horrível. Falamos do sócio torcedor do São Paulo, que é horrível. Fazemos críticas a todo momento ao total acesso, que é o site que nós compramos ingressos, torcedores do São Paulo. Então fica bem complicado essa situação. Vamos lá? Vocês acham que a gestão ruim é a única explicação para os anos sem títulos? Quando eu falo em... Quando a Flavinha falou em anos sem identificação, é muito disso. É falta de gestão. O São Paulo não tem gestão. A Flavinha até citou exemplos de times que estão mal financeiramente. Mas esses times eles tiveram gestão em outros sentidos dentro de campo. O São Paulo não. não teve gestão dentro de campo. Ah, o São Paulo contratou vários grandes jogadores. Beleza. Quanto tempo esses jogadores demoraram? Vamos lá. Vamos voltar lá para 2014. Kaká, seis meses. Ganso, de 2014 até 2016, mas com muitos... Em alguns momentos o Ganso pegou banco. Não teve... Não teve... Não teve continuidade de trabalho em muitos momentos. Vamos lá. Pato, 2014, 2015, depois saiu. Calheri, seis meses. Estou falando um dos melhores jogadores, tá? Vamos lá. A zaga do São Paulo nós tivemos muitos problemas, muitos problemas. Era Rodrigo, mas nem lembramos qual foi a zaga que mais... Por mais tempo formou dupla de zaga com o Rodrigo Caio. Eu lembro que o melhor mesmo foi o Maicon, que também ficou pouco tempo no São Paulo. Então é mais ou menos isso. De pouco em pouco tempo, vão vários jogadores e nenhum tem continuidade, nenhum tem tempo para mostrar um bom trabalho para o clube. e sem tempo, cara, me desculpa, não há títulos, não vem grandes títulos. Nenhum time ganha vários campeonatos com jogadores ficando de seis em seis meses e saindo de seis em seis meses. Isso não existe. Por isso que o São Paulo está tão mal. Quem jogou mais? Ah, essa pergunta, quem jogou mais? Cafu, Sissinho ou Daniel Alves? Vamos lá. Eu vou responder ao todo e depois eu vou responder com a camisa de São Paulo. Eu acho que fica meio difícil para o Daniel Alves por conta do tempo que ele ficou no São Paulo. Mas quem jogou mais? Sissinho, Cafu ou Daniel Alves? Na carreira é meio complicado, porque nós falamos da carreira do Daniel Alves que ele tem 40 títulos naquele Barcelona vencedor, depois foi para o Paris Saint-Germain, vários outros lugares, pela seleção brasileira também ele ganhou o título, Copa América agora foi o último. Então é muito disso, só que o Cafu, o Cafu, ele ganhou dois títulos mundiais, 94 se eu não me engano ele estava, não, na verdade eu acho que 94 o Cafu não estava, então foi um título mundial, mas é que eu não sou dessa época, mas o Cafu é multicampeão, o Cafu ganhou em vários títulos, em vários times, na Roma, no Milan, no próprio São Paulo, falando sobre ele no São Paulo, no São Paulo o Cafu era ala direito, era mais um ponta direita do que um lateral direito, quem jogava na lateral direita do São Paulo era o Vitor, muitos não lembram, mesmo tendo jogado muito futebol, o Vitor que era lateral direito do São Paulo, e cara, o Cicinho, ele jogou muita bola em 2005, aqueles anos do Cicinho foram maravilhosos, só que ele não teve continuidade de trabalho durante a carreira, ele teve muitos problemas extra-campo que nós conhecemos, eu acho que nem vale ficar tocando nesse assunto, então, em ter tempo de trabalho, eu acho que os dois, Cafu e Daniel Alves, se sobressaem, sobre o Cicinho, com tudo isso, no São Paulo, eu acho que o Cafu, mesmo não tendo jogado na lateral direita, mesmo tendo jogado no ataque, por muitos momentos, então eu acho que o Cafu foi o melhor ao todo, por ter jogado bem no São Paulo e também por ter ganho o título na seleção, depois, quando terminar aqui o vídeo, eu vou ver se ele ganhou o título no 94, se ele estava no 94, eu não lembro se ele estava no 94, porque ele não era titular, pelo menos, então, é muito disso, o Cafu, ele foi muito bem no São Paulo, mesmo jogando de ala, e o Daniel Alves teve uma carreira muito boa, só que no São Paulo ele ainda tem pouco tempo, então tem a mostrar, vocês acham, tá, vocês acham que a gente está ruim, já respondi, qual o jogo mais emocionante do São Paulo, o jogo que mais me marcou, vamos lá, tiveram alguns jogos, eu acho que o jogo que mais me marcou, foi o gol do Rogério Sen, contra o Corinthians, né, em Barueri, eu até pisei no mesmo gramado, então, eu acho que por conta disso é muito importante pra mim, aquele centésimo, eu lembro até hoje do momento do gol, teve também o primeiro jogo que eu vi de Libertadores, teve também o primeiro jogo que eu vi no estádio, que foi um clássico contra o Corinthians, então também marcou bastante, mesmo tendo sido o empate, né, de um a um, foi aquele gol do Petros de fora da área e o outro, eu não lembro quem fez o gol do Corinthians, mas enfim, eu acho que foi o Maicon, volante que depois foi pra Ucrânia, mas enfim, eu acho que tiveram alguns jogos, teve a Libertadores que eu não estava lá de 2016 contra o Atlético Mineiro, mas que, cara, aquele jogo ali foi completamente, quase um ataque cardíaco, né, que a gente fala, então é um jogo que me marcou bastante, eu não tenho muito, muito jogos assim, grandes, porque eu sou, eu sou de 99, eu tenho 21 anos, então não tenho muito repertório nesse sentido, mas alguns jogos me marcaram e foram esses, tá ok? É isso, foram essas perguntas, vou tentar entrar em live agora no Instagram e converso mais proximamente com vocês, torcedores, tá ok? É nóis, bom dia, boa tarde, boa noite, nação Tricolor. Tricolor.